Quem é o ladrão e salteador? Aquele que não entra, que não se apresenta, que não diz o que é e por que veio, como veio e para quem veio, para somar. Porque Jesus Cristo disse, quem comigo não a junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Que coisa tremenda. Então o ladrão, ele vem arrancar a ovelha do aprístico da palavra. O ladrão vem arrancar a ovelha da porta do céu, que é Jesus. O ladrão, o salteador, ele vem arrancar a ovelha do Espírito. Vem arrancar a ovelha de Jesus para levar para onde? Meu irmão e minha irmã. Vem arrancar a ovelha. Legenda Adriana Zanotto